Bom dia pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo da hora que você estiver vendo esse vídeo aí, né? Então hoje a gente está aqui se encontrando novamente para dar continuidade aí a nossa disciplina de psicologia, desculpa, né? De ética aplicada à psicologia e hoje a gente vai começar a entrar então no texto do Aristóteles, né? Aliás, avisando, né? O texto está lá no CIGAR, se você ainda não leu o texto, não baixou o texto, pega lá o PDF e lê, né? Que é extremamente interessante, extremamente importante que você leia o texto antes aqui de ver o vídeo, né? Porque um texto lido já fica mais fácil para entender algumas coisas aqui, então é importante. Se você ainda não baixou, não leu o texto, vá lá rapidinho, baixa, lê e acompanha sempre o material deixado lá no CIGAR para vocês, né? Bom, então hoje a gente vai efetivamente começar, como eu tinha falado, no texto do Aristóteles, né? Onde a gente vai discutir um pouquinho aqui uma obra, alguns dizem que é a principal obra do Aristóteles, né? Chamada Ética Anicômaco, como está aqui no título, né? Ética Anicômaco. Esse livro, ele é dividido em dez capítulos, tá? A gente vai ver só o primeiro, e a tese central desse capítulo é que o homem, desculpa, a tese principal é que, onde Aristóteles tenta debater, tenta descobrir, né? O que é o bem, né? O que é o bem para o homem, né? Efetivamente, o que é o bem e que possa ser utilizado para toda a humanidade, né? Lembrando que o bem, ele é o objeto de estudo da ética, né? Se vocês lembraram lá do que a gente discutiu em algumas aulas anteriores, né? O grego clássico, né? Ele buscava, e Aristóteles também vai trabalhar muito nesse livro, a busca pela eudaimonia, né? Pela boa vida, a arte de bem viver, né? Para alcançar essa eudaimonia, era preciso encontrar uma coisa que era fundamental no pensamento grego clássico, que era a aletheia, que é a verdade, né? Então, para você ter uma boa vida, ela precisa ser uma vida verdadeira. E aí, a gente tem o problema de como é que a gente faz para encontrar a verdade, né? E aí, para isso, dentro da filosofia clássica, existia três pilares, como a gente já viu anteriormente, né? Uma coisa só poderia ser considerada verdadeira se ela fosse boa, bela e justa, né? E aí, a gente vai ter a política, né? O ramo da filosofia, que vai se dedicar a estudar o que é o justo. A gente vai ter a estética, que vai se dedicar a estudar o que é o belo. E a gente vai ter, por fim, aqui, a ética, né? Que tenta definir, vai tentar estabelecer o que é o bom, o que é o bem, né? Então, Aristóteles começa essa obra já discutindo aí, nesse primeiro capítulo, indagando, inquirindo, o que é o bem para os homens. Só que, é claro, a gente vai ler só esse primeiro capítulo, como eu falei, e eu sugiro que quem tiver curiosidade, quem puder, leia o livro todo, é muito bom, né? Leia aí os dez capítulos, que aí você vai se aprofundar muito mais no pensamento aristotélico. Mas, para começar, vamos lá. Então, antes de tudo, você deve estar se perguntando quem é Nicômaco, né? Já que é ética, a Nicômaco, quem é a Nicômaco? Bom, Nicômaco era o nome do pai do Aristóteles, né? Mas, algumas versões também, algumas pessoas dizem que essa obra, esse livro, ele escreveu a Nicômaco, que seria o seu filho, né? Também teria o mesmo nome. Outras versões dizem que Nicômaco era um aluno de Aristóteles, um dos principais alunos que compilou esse material aí, esses textos escritos, ter um professor a respeito de ética, né? E aí, por isso que ficou esse nome, né? Da ética que teria sido compilada, os textos que teriam sido compilados pelo Nicômaco, né? Enfim, a gente não sabe ao certo aí qual é a versão verdadeira. Até convido vocês aí a dar um Google e procurar aí na internet, né? Mas, de modo geral, o que se estabeleceu é que Nicômaco seria filho de Aristóteles e esse livro teria sido uma obra que Aristóteles teria deixado ao seu filho, né? Mais ou menos como um guia para alcançar a eudaimonia, né? Um guia para alcançar a boa vida. Como se Aristóteles dissesse assim para o seu filho, para os seus discípulos, né? Olha, segue o que está aqui nessa obra, né? Lê essa obra, segue o que está aqui, que você tem alta probabilidade de você ter uma boa vida, de você conseguir ter uma vida adequada, uma vida agradável, né? Então, basicamente, a ética Nicômaco tem essa origem aí, né? E aí a gente vai para o nosso amigo Aristóteles, quem não conhecia Aristóteles, quem nunca tinha visto Aristóteles, essa aqui é uma estátua dele, né? Uma estátua, um busto, né? Que representa... Que representa não, né? Que é um busto feito da imagem dele, provavelmente do período clássico, né? E só lembrando que Aristóteles, então, foi um dos três grandes filósofos do período clássico grego, né? Junto com seus professores, que foi o Platão e o Aristóteles. Desculpa, o Platão e o Sócrates, né? Aristóteles é o terceiro aí. E essa tria, de forma aí, a base do pensamento... Da filosofia clássica grega, na verdade, é a base do pensamento da filosofia, do pensamento ocidental. Ele nasceu no Estagira, se eu não me engano, no ano de 384 a.C., não estou bem lembrado, né? E, entre outras coisas, os feitos de Aristóteles, ele foi o professor de Alexandre. Se vocês lembram, né? Alexandre, o grande conquistador, o grande conquistador é a palavra certa, né? Do mundo clássico antigo, né? Que unificou a Grécia, né? Aristóteles foi professor, a convite do pai do Alexandre, o Felipe II. Ele foi professor de Alexandre a partir dos 13 anos. Quando Alexandre tinha 13 anos, o Aristóteles foi lá para ser o tutor dele. E ele foi professor dele até que o Alexandre assumisse a maioridade, né? Assumisse o trono. E, nesse período aí, o Aristóteles retorna para Atenas, onde efetivamente vai fundar a sua escola, né? Que ele vai chamar de Liceu. Liceu, vocês já devem ter ouvido aí no Brasil algumas escolas com esse nome, né? Liceu. O que era o Liceu? Liceu era o nome da escola do Aristóteles, em Atenas. Do mesmo modo como a academia era a escola do Platão, né? Então, ele volta para Atenas, funda uma escola, que ele dá o nome de Liceu, e aí ele começa... Ah, começa não, né? Já tinha escrito vários livros, várias obras, mas aí é onde efetivamente ele vai ficar bastante conhecido para nós, né? Chega até a gente aqui. Bom, e como é que o Aristóteles, então, começa aí o livro dele, a obra Ética Nicômica. Ele vai começar com uma inquisição, com uma dúvida, né? Então, está aqui. Ele vai começar fazendo uma pergunta para ele mesmo, para o leitor, né? Vocês devem ter visto isso lá no texto. Qual é o bem supremo a que todas as coisas buscam? Essa é a indagação pela qual começa o texto, né? Aristóteles se pergunta, qual é o bem? Existe um bem supremo a que todas as coisas buscam? Lembrando aqui que para Aristóteles, deixa eu pegar aqui, para botar uma canetinha aqui, quando ele fala bem, gravem bem essa palavra aqui, né? Quando ele grava, quando ele fala a palavra bem, Aristóteles está se referindo a fim. Opa, está dizendo, fim. E Aristóteles está querendo dizer qual é a finalidade. É como se Aristóteles perguntasse, qual é a finalidade de todas as coisas? Ou quase como se fosse assim, qual é o sentido da vida, né? Por que a gente está aqui? Por que a gente continua insistindo dia após dia, acordar, levantar, trabalhar, né? Dormir numa rotina incessante. Qual é o fim disso, né? Qual é o objetivo disso, né? Ou qual é o bem que a gente busca, né? Essa é a pergunta de base, a pergunta pela qual ele começa aí a obra. E aí ele vai colocar, né? Que toda arte, toda indagação, assim como toda ação e todo propósito, visam a algum bem. Isso aqui é importante, é importante vocês lembrarem, tá? Toda ação visa, vou até grifar aqui, visa a algum bem. Vou enfatizar aqui o bem, porque isso é importante na ética e no conceito de Aristóteles, né? Por isso foi dito acertadamente que o bem é aquilo a que todas as coisas visam, ou aquilo a que todas as coisas procuram, né? Deixa eu mudar aqui de novo pra essa... Opa! Pra essa computadora, que é melhorzinho aqui, né? Ele vai colocar aqui, né? Toda ação tem um objetivo, uma finalidade, e ninguém espera que o resultado final de suas ações gere algum mal para si. Ora, o que ele tá querendo dizer com essa afirmação aqui? Ele tá dizendo, olha, toda pessoa, toda ação, né? Toda atividade, ela busca algum bem, né? Ninguém faz algo buscando um mal. E aí vamos dar um exemplo fácil pra vocês entenderem, é que é pra vocês. Imagina vocês estão aqui, né? Nesse momento, né? Nesse etapa da vida de vocês, estudando, né? Se formando para serem psicólogos. Por que vocês estão estudando e vieram pra uma faculdade de psicologia, né? Pra estudar psicologia? Vocês vieram pra cá, vocês vieram pra fazer essa faculdade porque vocês querem se formar bons psicólogos, né? Ninguém faz um curso de psicologia pra se tornar um mal psicólogo, né? Pega um outro exemplo aí, tipo, aprender a cozinhar, aula de culinária. Por que alguém faz uma aula de culinária? Né? Alguém faz uma aula de culinária porque quer ser um bom cozinheiro, e não para ser um mal cozinheiro, né? Então, é isso que a Estatuna está dizendo assim, olha, todas as ações, todo ser, todo indivíduo, toda pessoa, ela faz alguma coisa visando alcançar um bem mais à frente, né? Então, isso é acertado, isso é uma base, as pessoas falam nisso e isso está colocado. Mas ele vai fazer uma pequena distinção, ele vai dizer assim, ó, nota-se, diferenças entre as finalidades, o fim das coisas, algumas são atividades, ou seja, a ação é a própria finalidade, e outras são produtos distintos, e por consequência, melhores, né, da atividade. Ele vai dizer assim, embora todas as ações, todas as coisas, todas as pessoas visem um fim, né, visem uma finalidade, a gente vai observar que algumas coisas, a atividade é o fim em si, a coisa em si, ou seja, é isso que a gente está buscando aqui na ética, de tentar descobrir qual é esse bem supremo, esse bem em si, enquanto outras coisas, a atividade é distinta da finalidade, ou seja, a gente faz uma coisa para conseguir uma outra coisa, né, o exemplo que eu acabei de dizer, mostrar aqui para vocês agora, vocês estudam para conseguir um fim, qual é o fim? Se formar, né, e qual é o fim, o último, se formar um bom psicólogo, né, então Aristóteles vai dizer assim, olha, essas duas categorias, vamos dizer assim, de coisas, existem, e é por, e claro que a primeira, ela é, ela é mais, ela tem, é mais privilegiada, vamos dizer assim, a coisa, aquelas coisas que nós fazemos em si, pelo ato de fazer a coisa mesmo, ela é mais valorosa que a segunda, entretanto, o que a gente mais vê no mundo, são as coisas desse segundo tipo, as coisas nas quais as atividades são diferentes das finalidades, por isso, e ele vai colocar lá no texto, né, é interessante que a gente comece a estudar, comece a observar esse fenômeno, por essas, por essas atividades, porque elas são mais comuns, por isso fica mais fácil para a gente, entender e distinguir elas, né, e aí ele vai dizer assim, né, existem muitas atividades no mundo, e cada atividade visa uma finalidade, e ele vai dizer, olha, mas é claro que as atividades que diferem das suas finalidades, né, mas são incontáveis, né, são milhares de atividades, né, existem muitas no mundo, então ele vai dar um exemplo aqui, alguns exemplos, né, a finalidade da medicina é a saúde, da construção naval é o navio, da estratégia é a vitória, né, e da economia é a riqueza, né, cada uma dessas artes se subordina a uma arte maior, por exemplo, a arte de fazer rédeas e acessórios de montaria, se subordina a arte da estratégia, né, então aqui tem uma figura, né, uma foto de uma cela, né, se vocês lembram lá no texto, ele fala um pouquinho aí sobre a arte da construção de celas, né, o que que ele vai estar colocando, o que que ele vai estar querendo dizer com isso, né, dizendo que uma arte se subordina, né, uma arte maior, né, como por exemplo aqui, as rédeas e acessórios de montaria se subordinam a arte da estratégia, ele vai estar dizendo assim, por que alguém quer fazer uma cela, né, por que alguém quer fabricar uma cela, né, oras, você quer, você não quer apenas fabricar uma cela, você quer fabricar, antes de tudo, uma boa cela, né, então, lá o fabricante de cela, lá o, 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 o artesão que faz as celas, ou os arreios do cavalo, tudo mais, ele, ele pratica essa arte, ele faz essa, essa arte, confecciona as celas, porque ele quer, obviamente, construir uma boa cela, e por que que ele quer fazer uma boa cela, né, obviamente, ele não quer fazer a cela por fazer cela, né, ou seja, a cela em si, ele quer fazer a cela, porque ele tem uma finalidade, ele tem um outro objetivo, então, ele quer ter uma boa cela, para quê? Para, por exemplo, realizar uma boa cavalgada, para que a pessoa possa realizar uma boa cavalgada, se tem uma boa cela, isso não vai machucar as costas do cavalo, né, eu vou estar confortável em cima, o cavalo vai se sentir confortável, e o cavalo vai cavalgar melhor, e por que que alguém poderia querer ter, realizar uma boa cavalgada? Aí Aristóteles vai argumentar, bom, imagina que você está num combate, né, imagina que você foi para uma batalha, né, lembrando que na época do Aristóteles, aí as batalhas eram, né, campais, ali, era um contra um, ali no campo de batalha, com espada, com lança, com escuro, com cavalos, né, então imagina que você está ali no campo de batalha, e você está enfrentando o inimigo, ora, para que você consiga efetivamente ter sucesso naquela luta, você precisa realizar uma boa cavalgada, para realizar uma boa cavalgada, você precisa ter uma boa cela, entendem? Vocês conseguem perceber como uma arte, vou até grifar aqui, uma arte se subordina, né, uma arte maior, né, então por que que eu quero fazer uma boa cela? Eu quero fazer uma boa cela para ter uma boa cavalgada, por que que eu quero ter uma boa cavalgada? Porque eu quero ter uma supremacia na luta, eu quero ter uma boa, uma boa batalha, eu quero vencer aquela batalha, e por que que eu quero vencer aquela batalha? Porque eu quero ganhar uma guerra, e por que que eu quero ganhar uma guerra? Porque eu quero aumentar o território do meu reino, para que eu possa ter mais terras para plantar, por que que eu quero isso? para que o meu povo não passe fome, e aí vai, vai até o infinito, vamos dizer assim. Então, aqui vocês conseguem perceber isso, que ele está frisando, olha, existem essas atividades, milhares de atividades no mundo, e cada uma vai se subordinando à outra, e é claro que é meio que evidente que as mais importantes, elas ganham destaques, e as artes menores se subordinam a elas. O que Aristóteles aqui está querendo traçar uma linha de raciocínio, é dizer assim, olha, se a gente for indo, for indo, for indo, a gente vai, provavelmente, chegar até a melhor de todas as artes, ou a melhor de todas as ciências, que é aquela a qual todas as outras se subordinam. Talvez, se eu descobrir essa arte, eu vou descobrir o que é o melhor, o bem supremo do homem, que é aquela pergunta que a gente tinha feito lá no início do texto. Então, ele vai continuar aqui, ele vai dizer, as finalidades, desculpa, deixa eu mudar aqui a canetinha, deixa eu mudar aqui, botar o apontador, aqui, né? As finalidades das artes principais devem ter precedência sobre todas as finalidades subordinadas, que é aquele que eu já tinha colocado, né? Com efeito, por causa daquelas, é que estas são perseguidas, né? Veja, com efeito, porque eu quero ter a vitória na guerra, né? Eu vou querer ter uma boa, uma boa cavalgada, ter um animal que faça uma boa cavalgada. Para ter um animal que faça uma boa cavalgada, eu vou querer construir uma boa cela, vou precisar de uma boa cela, né? Então, por conta das finalidades principais, que a gente se esforça para fazer aquelas finalidades subordinadas, que estão subordinadas, né? Porque uma é a causa da outra, uma é dependente da outra, né? Então, aqui um exemplozinho também, né? Praticamos uma arte menor, buscamos uma finalidade menor para alcançar o fim de uma arte maior. Por isso, os soldados treinam a atirar. Não basta a coragem e a força bruta para se vencer uma guerra. É preciso combinar várias artes, como, por exemplo, a do tiro, a da estratégia e a da sobrevivência, etc. Então, aqui nessa imagem que tem aqui, vocês estão vendo aqui vários soldados atirando ou praticando tiro, né? Por que a gente faz um soldado treinar aqui, atirar com um fuzil? Ué, para vencer uma guerra não basta um homem corajoso, um soldado corajoso e forte? Aristóteles vai dizer, não, coragem e força, força bruta não é o suficiente para você vencer a guerra. Uma guerra, para você vencer uma guerra, são dezenas de artes que você precisa dominar. Como, por exemplo, aqui, só como exemplo, a arte de atirar. Por isso que eu busco, eu faço o soldado buscar a perfeição nessa arte, a arte do tiro, a arte da camuflagem, como vocês podem ver aqui, estão aqui camuflados. A arte da estratégia, vocês podem ver que eles estão aqui dentro de uma trincheira, aqui atirando, não estão em pé. Então vejam que são várias artes que, combinadas, se subordinam a uma arte maior, que é qual? A vitória na guerra, a vitória no combate. Então a gente precisa entender que o que existe, os fins ou os bens, eles são sempre uns subordinados aos outros. Vejam que Aristóteles está fazendo toda essa retórica, porque no fundo ele quer perguntar, sim, existe alguma finalidade, algum fim, algum bem, que efetivamente eu busque ele por ele mesmo? Que é aquela primeira fala que ele colocou lá no primeiro slide, coisas cuja a finalidade de atividade sejam as mesmas. É isso que Aristóteles está tentando encontrar. Então ele está dando esses exemplos aqui, para que a gente possa se questionar, existe alguma coisa que é boa em si mesmo? Se existe, como é que eu poderia fazer para encontrá-la? Por isso que ele está dando esses exemplos, dizendo, está vendo como tudo é subordinado, uma coisa é subordinada à outra? E aí ele continua. Mas se há uma ação que praticamos, cuja finalidade seja ela mesma, e a fazemos por ela em si, e não para conseguir outra coisa, é evidente que tal finalidade deve ser o melhor de todos os bens, que era o que eu acabei de falar. Olha, a gente consegue observar que uma arte se subordina à outra, que uma finalidade se subordina à outra, mas ele pergunta, e se existir alguma coisa cuja finalidade é o fim em si mesma? É evidente que a gente faz por ela mesma, e não para conseguir outra coisa. É evidente, vamos frisar aqui, é evidente que tal finalidade deve ser um bem, e não só um bem, mas sim o melhor dos bens. E aí ele continua questionando, não terá então uma influência na vida saber o que é esse bem? Devemos então tentar descobrir que bem é esse, e de que ciências ou atividades é maior o objeto. O que que a Aristóteles está colocando aqui? Ele está dizendo, ora, se existe alguma coisa que é boa em si, que evidentemente isso vai ser um bem maior do que todos os outros bens que são dessas artes, que são subordinadas umas às outras, será que para a nossa vida não seria bom a gente saber que coisa é essa, que bem é esse? Aí ele vai dizer, olha, com certeza isso aqui é bom, com certeza isso deve ser ótimo para a gente, então convém que a gente busque descobrir que ciência, que arte, que atividade, que tem isso como objeto. E aí ele vai começar a especular, veja que ele não vai afirmar, se vocês observarem lá no texto, ele vai começar a especular sobre a relação com a política. Então ele vai dizer assim, aparentemente esse bem parece ser o objeto da política. Veja que ele não está afirmando, ele está aparentemente, então ele está levantando um questionamento, porque ela é a ciência que determina quais ciências devem ser estudadas em uma cidade. Ora, se existe um bem supremo melhor do que todos os outros, ele está pensando com ele mesmo, aparentemente talvez então esse bem seja estudado pela política, já que é a política que determina quais são as outras artes que devem ser estudadas na cidade. Lembrando que o Aristóteles tem uma forte influência do Platão, para a qual o homem e a polis não estão separados. O indivíduo, o ser humano, o homem só é homem, na polis, na relação com o outro, na relação com a cidade. Então ele continua aqui, a ciência política é o fim para o qual praticamos as outras artes, como a retórica, a estratégia e a economia. Logo, ela inclui necessariamente a finalidade de todas as outras artes. Então, essa finalidade deve ser o bem do homem. E produzir um bem que seja acessível a toda a cidade e não a um único indivíduo parece ser muito mais desejável. Ele está aqui refletindo, olha, mas não é a política que se sobrepõe às outras artes, como por exemplo a retórica, como por exemplo a estratégia, como por exemplo a economia? Todas essas outras artes não estão subordinadas à política? Então, a política não é a arte final, a arte suprema? E qual é o objetivo da política? Produzir um bem para o indivíduo? Mas não só para um indivíduo, para o Joãozinho. A política tem por objetivo produzir um bem que seja para toda a cidade, ou seja, para todos os cidadãos. Então, é óbvio que deve ser a política. Ele está aqui se questionando. Então, vejam que ele vai fazer uma referência à situação de Atenas, onde o poder sobre Apólis era conseguido por meio das artimanhas da democracia. Aqui, isso aqui é bom frisar, essa questão aqui da retórica, da estratégia, dos conchavos, das alianças, que são alguns problemas que a gente encontra na democracia. É bom lembrar que Aristóteles, assim como Platão, assim como Sócrates, eles não eram muito favoráveis à questão da democracia ateniense. Porque a democracia tem lá os seus problemas. Aqueles que são amigos do rei, aquelas pessoas que tiram vantagem de algum cargo que de repente ocupem. Você suborna as pessoas para ganhar uma eleição. Os problemas que vocês veem hoje na democracia brasileira, na política brasileira, já estão presentes na origem da política grega. Então, só lembrando aqui que o Aristóteles está questionando isso aqui, mas dando uma espetadinha. Dizendo assim, olha, será que não é? Porque ele não era um defensor da democracia. Mas vejam que ele está questionando. Então, parece que a política, parece que esse bem supremo aí, a gente vai encontrar aí na política. Mas aí ele vai colocar, olha só, presta atenção. Entretanto, as ações boas e justas que a ciência política investiga, parecem muito variadas e vagas. A ponto de se poder considerar a sua existência apenas como convencional e não normal. Deixa eu sublinhar isso aqui. Isso aqui é importante. Olha, as ações da política parecem, né? As ações boas e justas, entretanto, ou melhor, as ações que se buscam, né? Ações boas e justas, elas parecem, na verdade, ser meio variadas e vagas. A tal ponto que a gente vai considerar que o bem produzido pela política, ele é uma convenção. Ele é convencional. E não necessariamente ele é uma coisa natural. Ou seja, uma coisa em si. Então, o que era bom, por exemplo, na política há 10 anos atrás, não é bom hoje. O que era conveniente dentro de uma política, num certo grupo político que estava no poder, numa gestão anterior, pode não ser conveniente agora. Então, o bem produzido pela política é mais um bem convencional e não natural. Então, ele não deve ser esse bem supremo, esse bem em si. Porque se fosse, ele não mudaria. Ele não alteraria. Além disso, ele vai colocar, né? Os bens parecem igualmente vagos. Pois, para muitas pessoas, eles podem ser até prejudiciais. Com efeito, algumas pessoas no passado foram levadas à perdição por sua riqueza e outras pela sua coragem. Então, ele vai estar falando aqui, ó. Tá vendo? Não é a política, né? Esse bem que a gente busca, ele não pode ser encontrado na política. Porque, com efeito, muitas pessoas, por conta da sua riqueza, tiveram um grande sucesso político e foi isso também a sua ruína. Do mesmo modo, outras pessoas, por mãe da coragem, tiveram muito sucesso na política e isso foi também a sua ruína. Então, não é na política. Mas vejam que o Coristatino está fazendo aqui, ele está fazendo uma alusão que a ética, a busca pelo bem, ela está invariavelmente ligada à política. A cidade, como aquele que eu falei antes. Ele é igual a Platão. Ele considera que o homem só é homem na polis, na relação com a polis. Mas, embora a ética esteja ligada invariavelmente à política, ela não é a política. E aí vocês vão entender bem essa relação quando vocês perceberem o seguinte. Uma coisa, para ser considerada boa, que é o objeto da ética, ela necessariamente tem que ser justa, que é o objeto da política. Por isso que a ética e a política estão juntas. Porque uma coisa boa necessariamente é uma coisa justa. Mas não necessariamente uma coisa justa é uma coisa boa. Quantas vezes vocês já devem ter visto na televisão decisões que foram tomadas no âmbito político, até no âmbito judiciário, que é uma decisão legal, é uma decisão considerada justa para os nossos padrões, mas não necessariamente ela produzia um bem, às vezes ela produzia um mal. A gente observa isso. Então, Aristóteles já chamava atenção para isso. Ele vai dizer assim, olha, observem que a ética, o bem, ele tem uma ligação muito próxima com a política, o justo, mas não são a mesma coisa. Não são a mesma coisa, são coisas diferentes. Então, se a gente quer descobrir o que é o bem, que vai ser o objeto da ética, sim, a gente tem que passar pela política, a gente vai ter que se relacionar por ali, mas a gente não pode parar ali, a gente não pode achar que, entendendo da política ou descobrindo os bens produzidos pela política, a gente vai descobrir esse bem supremo que é o bem da ética. Então, ele chama atenção para isso, na relação com a política, mas destaca que não é a política. Depois, Aristóteles vai fazer uma outra, ele vai chamar a atenção para uma outra questão. Ele vai dizer assim, olha, e quem é que pode efetivamente falar sobre isso, falar sobre essa questão aí do que é esse bem? Como é que a gente pode saber de alguém que saiba o que é esse bem? Aí ele vai destacar assim, Veja que o Aristóteles está chamando a atenção de uma coisa que até hoje é verdadeira, que é a questão de que os jovens não são adequados para a ciência política ou para a ciência da guerra. Por que o Aristóteles está falando isso? É preconceito com quem é novo? Não, é uma constatação básica. O jovem é muito afoito, o jovem ainda está cheio de energia, cheio de gás, por isso ele, às vezes, toma decisões mais voltadas, mais pelo ímpeto, do que pela reflexão. O que, quando a gente está falando de uma política, de uma gestão, ou de uma arma, da guerra, de uma estratégia, pode ser perigoso, você pode se colocar em risco de um modo desnecessário. Imagina um jovem guerreiro forte, querendo mostrar para ele mesmo e para os outros que ele é poderoso na guerra e pode se lançar no campo de batalha de uma forma completamente irresponsável e se colocar em uma posição de risco e colocar os colegas também em uma posição de risco. Então, por isso que um bom general, ele nunca vai ser alguém novo. Vai ser alguém velho, experiente. Um bom administrador, um bom gestor, um bom político da cidade não vai ser um rapaz de 18 anos, vai ser já um ancião, alguém que já viu muita coisa, que já viu muita seca, que já viu muito enchente, que já tem outras experiências, que já teve experiências diplomáticas. Então, o Aristóteles enfoca isso. Olha, na política, a gente precisa, na política e na guerra, a gente precisa de pessoas velhas. Porém, olha só que interessante, ele vai dizer, na ética não é bem assim. Olha o que o Aristóteles vai colocar. Mas não fará qualquer diferença a pessoa ser jovem na idade ou no caráter. Depende da vida que leva e das circunstâncias dela se deixar levar pelas paixões. O que Aristóteles está querendo dizer aqui? Já está dizendo aqui, já faz uma breve introdução sobre a necessidade de se praticar o controle das paixões desde a juventude, ou seja, você precisa desenvolver o hábito. Deixa eu sublinhar isso aqui também, porque isso também é importante em Aristóteles. O hábito. É isso que vai te tornar ético para Aristóteles. A gente vai ver isso mais à frente. Você ter o hábito de praticar o bem. Veja que o Aristóteles está querendo dizer o quê? Diga, olha, para você ser uma pessoa justa, você precisa ter experiência. Então, por isso que a política não é muito boa para quem é muito jovem. A política é melhor para quem já tem experiência. Porque para ter o senso de justiça, você precisa ter experiência. Agora, para praticar o bem, não tenha idade. Olha que interessante. Porque o caráter não depende da idade. Isso é muito forte em Aristóteles. O caráter depende do modo como você vive a sua vida, do jeito que leva a vida, como está aqui. E das circunstâncias que se deixa levar aqui, controlando, para Aristóteles vai ser muito importante isso aqui, controlar as paixões. Então, Aristóteles vai dizer assim, uma pessoa pode ter caráter, como em outras palavras, ela pode ser ética desde jovem. Você, inclusive, a gente deve fazer isso, a gente deve ensinar os jovens, por meio do hábito, está aqui, por meio de práticas que levem ao hábito, para que ele pratique ações que façam com que ele controle as suas paixões. Então, o jovem, ele pode ser ético. Ele pode, não, ele deve, inclusive, ser ético. E a gente deve, desde a juventude, já ir cultivando essas artes, por exemplo, nas crianças, por meio do hábito. Então, isso aqui é um preâmbulo interessante que o Aristóteles está chamando a atenção. Porque, olha, apesar de que, no caso da política, é importante ter a experiência, é importante ter a idade, no caso da ética, isso não é um pré-requisito. Você, muito jovem, pode ser bastante ético. Bom, e aí, em termos de ciência política, quem vai chamar a atenção? De acordo com os homens, de modo geral, consideram que o bem supremo, vou sublinhar aqui, a que se pode alcançar é a felicidade. Quanto ao que é a felicidade, há divergências. E a maioria das pessoas não sustenta a opinião idêntica dos sábios. Então, olha só o que o Aristóteles está chamando a atenção. Mesmo na política, será que é? Eu não sei. Será que é que ele está chamando a atenção? Na política, se costuma dizer também que o bem supremo que se pode alcançar é a felicidade. Aqui, na verdade, ele está dando um spoiler, porque para Aristóteles, o bem supremo será a felicidade. Como a gente vai ver um pouquinho mais ali na frente, mais na frente no texto. Mas aqui a gente já está dando um spoilerzinho, vamos dizer assim. Ele está chamando a atenção aqui. Olha, dentro da política, as pessoas também consideram que o maior bem, a finalidade última do indivíduo, é alcançar a felicidade. Só que nós temos um problema quando a gente diz alcançar a felicidade, que é a questão. O que é a felicidade? Vocês sabem dizer o que é a felicidade? É um problema complicado. Para uns, a felicidade vai ser uma coisa. Para outros, a felicidade vai ser outra. Então, a gente vai ter um problema aí. E é esse problema que Aristóteles vai começar a descrinchar a partir daqui no texto. E isso a gente vai ver, então, a partir da nossa próxima aula. Na próxima aula, a gente vai começar a discutir aí o que é que pode ser a felicidade. Ou como que a gente pode entender a felicidade que, aparentemente, parece ser esse bem supremo, essa finalidade última a que todas as coisas buscam. Para vocês aí, quem quiser já deixar um comentário, quiser deixar aqui embaixo no texto um comentário o que vocês acham que é a felicidade, ou quiser deixar lá no fórum, no CIGA, também pode já escrever alguma coisa lá e a gente vai conversando. Qualquer dúvida, vocês podem deixar lá no fórum, ou então mandar um e-mail ou alguma coisa assim. E a gente se vê, então, na próxima aula. Obrigado, então, e até mais. Obrigado. Obrigado. Obrigado.